O mês de julho foi escolhido para a CDL Sinop apresentar a nova configuração da liquida CDL. De acordo com o cronograma de atividade, o dia especial acontecerá no próximo dia 15 de julho. Essa promoção é justamente para os lojistas liquidarem seus estoques. Nós queremos chamar os lojistas para fazerem promoções boas, liquidação de mercadorias, estoques antigos, renovar estoque. Esse é um dos principais motivos para o lojista. E para o consumidor, CDL como entidade promove essa liquidação para que o consumidor tenha realmente produtos com preços diferenciados, preços mais baixos. Então será uma semana de liquidação, fechando com um grande evento no dia 15 de julho na Praça Plínio Calegaro. Março reforça que também haverá durante a semana diversas outras atividades que enriquecerão a liquida CDL Sinop de 2017. No dia 10 de julho, na segunda-feira, nós iniciamos aqui no CDL com a palestra do Mário Gazin. Ele estará aqui, o preço está muito baixo, está acessível para todos, R$ 25,00 o ingresso. Então isso faz com que todas as pessoas podem estar participando. Ainda mais empresas que querem fechar um volume maior, nós vamos fazer um preço melhor ainda. Essa semana, iniciando o dia 10 com a palestra do Mário Gazin aqui na CDL, é uma semana de liquidação. Uma semana onde a gente convoca o comerciante a realmente colocar as suas promoções na vitrine. E fechando no sábado, no dia 15 de julho, na Praça Plínio Calegaro, com 25 estandes de empresa, vendendo produtos com preços com mais de 30% de desconto. E teremos vários shows de prêmios, sorteios, apresentações artísticas, teremos um palco nesse dia, a praça de alimentação, brinquedo para as crianças. Então será, das 8 da manhã até as 21 horas da noite, do sábado, dia 15, um dia de grandes promoções, oportunidades boas de fazerem compras e estarem se divertindo na Praça Plínio Calegaro.